Na era medieval do Minecraft, havia uma história sobre o lendário caçador de dragões, que surge a cada 100 anos, despertando do seu sono profundo por apenas uma razão. Derrotar o temível dragão de fogo, que toda vez que surge, destrói tudo e todos à sua frente. E é, esse sou eu, o lendário caçador de dragões. O que não me contaram é que eu ia acordar sem memória, sem item e sem saber onde é o reino que eu preciso proteger. Mas isso a gente vai dar um jeito. Até porque, esse é só o início dessa grande aventura de Ice and Fire. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a Ice and Fire. Pra começar bem, eu decidi iniciar uma série no mod que você espera ir pra eu jogar há muito tempo, que eu nunca joguei na vida, e obviamente que é insano, o Ice and Fire. Não é à toa que eu coloquei tão mais em treino no vídeo. Por sinal, estamos no hardcore pra deixar mais maneiro ainda as coisas. E esse modpack não é um modpack simples de Ice and Fire. Ele é um pouco diferente. Pois nesse modpack, nós temos missões pra fazer. Digamos que é meio que fosse um caminho pra gente seguir. E vocês me conhecem? Obviamente eu não vou seguir o caminho. Mas eu quero fazer algumas missões legais. Talvez todas. Tá, vou fazer todas. Indeciso que chama? Enquanto eu faço meus itens básicos, eu já queria falar algumas pequenas coisas pra vocês, só pra gente não perder tempo depois com isso. Primeiro que Ice and Fire é uma série modpack que vai sair todo dia no canal, ao meio-dia. Olha que dora a textura dessa picareta aqui. Achei tendência. Significa que vai parar de ser outras séries? Não. Durante uma eslajota, é dois vídeos. Um ao meio-dia e outro às seis da tarde. Quem quiser, a playlist pra ver todos os episódios de Ice and Fire vai estar na descrição. E a última coisa que eu tenho pra avisar, é que se você não entendeu pela intro e pela intro animada, Ice and Fire é um modpack de dragão. Então, o nosso plano aqui vai se derrotar vários monstros míticos, como ciclopes, medusas, serpentes marinhas, minhocas do deserto e, obviamente, dragões. Até a gente ter o nosso próprio dragão e se tornar super poderoso. Por sinal, logo de começo a gente teve mó sorte, né? Porque eu já comecei numa caverna cheia de carvão e ferro. O que é bom, porque levando em conta que a gente tá no hardcore, além da gente sentir fome rapidão, os monstros vão ser insanos. Então, deixa eu fazer minha primeira fornalha. E nela, a gente vai esquentar todos os nossos ferros. Por sinal, aqui está todas as missões do nosso Ice and Fire. E ó, como eu tinha falado, o ciclope, a minhoca do deserto, serpente marinha, a medusa, esse aqui, eu não sei o que, esse aqui não, acho que é uma hidra, armaduras e dragões. Mas a nossa missão começa exatamente aqui. Se você quiser se tornar um guerreiro, aceite essa missão. E aceitando essa missão, a gente acaba de ganhar uma pequenita de ferro, uma espada de ferro, 32 filés e um machado de ferro. Ah, então eu tô esquentando coisa à toa. Eu vou jogar fora. Não, não, tô zoando, relaxa, relaxa. Vai ser útil, vai ser útil. Até porque eu não tenho armadura ainda. Enquanto a nossa fornalha tá esquentando o item, vamos aproveitar e ver as outras missões. Encontre uma ossada de dragão morto, no caso, achar um fóssil de dragão. Faça uma casa, um armazenamento melhorado e um bife eterno. De todas essas daqui, eu acho que a única que talvez valha a pena é de achar um dragão. Mas, descendo ela aqui, a gente tem uma tarefa chamada bestiário. E o bestiário funciona da seguinte forma. Usando três manuscritos, que a gente vai encontrar em umas morras, a gente vai criar um bestiário. E com ele, nós vamos saber tudo sobre todos os mobs desse mod. O que eu acho que vai ser muito bom, na real. Então, pra começar bem, vou fazer um balde, tochas e... Deixa eu ver se tem mais ferro aqui nessa caverna. Ah, não. Ah, tem aqui, na minha cara. Oxi, isso aqui não tava aqui antes, não. Eu acho que plantaram esse ferro. Bom, eu tenho seis ferros com mais quatro. Dá pra eu fazer ou um peitoral e mais nada. Ou dá pra eu fazer um capacete, uma bota e um escudo. Me parece uma boa. Enquanto esquenta, vou pegar o resto do carvãozinho aqui. Até porque, por mais que eu tenha falado, eu acho que vale ressaltar que a gente tá no hardcore. Então, a primeira noite, se aparecer um dragão, acabou a série. Acabou a série. Três minutos de vídeo. Então, o ideal vai ser eu estar preparado pra tudo. Como um dos objetivos de hoje vai ser fazer o bestiário, eu acho que uma ideia legal é a gente sair pra explorar. Até porque, além da gente ter que encontrar as umas morras pra isso, eu também queria achar um local pra fazer alguma base. Porque se eu for ter vários dragões e tudo mais, eu tenho que ter aonde colocar eles. Tem que ser um local tipo aqui, ó. Reto, plano. Porque os dragões são grandes. Tem dragão desde o tamanho dessa galinha aqui, até um dragão do tamanho dessa montanha. Tá, talvez eu tenha exagerado. Mas tem os dragões que é bem grande. Enfim, primeiro o escudo, depois o capacete e a bota. Ó, pra quem tá no mundo do Minecraft, é apenas 8 minutos e 50 segundos. Então, até que bem. Eu não sei se o urso vai me atacar. Mas, levando em conta que ele tá com os filhotes dele, se eu fosse ele, eu atacaria que a gente estivesse perto com uma espada na mão. Então, vamos pro outro lado. Até porque o sol tá se pondo. Então, se eu desse a sorte de achar a ovelha, ia ser muito bom, porque a gente ia ter uma cama. Alô, tem a ovelha no grupo? Ovelha não tem, mas... Tem algum rolê ali? Boa tarde? Se eu não estiver errado, aquilo ali é o templo da medusa. Digamos que eu vou evitar entrar lá. Pois, pra quem não conhece a medusa, o poder dela é simples. Ao olhar no olho de uma medusa, você é transformado em pedra. E quando você tá jogando no hardcore, eu acho que o ideal é você não ser transformado em pedra no primeiro dia. Mas, em compensação, achei uma torre e um... Aquilo? Escombro? Tá, vamos explorar primeiro essa casa abandonada aqui? Porque, às vezes, dependendo de como tiver as coisas, pode ser a nossa casa aqui. É, acho que não tem entrada aqui, não. Mas, tem as ovelhas. Então, tome. Eita, tome, tome. Três lãs. Ironicamente, eu tenho apenas três madeiras. O que significa? Cama, quebrou, deitou e dormiu. Eu sei. Meio duvidoso dormir no meio do matagal aqui do nada. Mas, aquela toia ali não parece segura, não. Mas, eu vou entrar nela. Parando pra pensar na nada inteligente, né? Errou. Errou. Acertou. Errou. Tá, com isso, a gente acabou ele com um clique. Ali dentro não é lugar bom, não. Então, deixa eu já entrar iluminando a área. Vamos, primeiro, subir as escadas e ver o que tem aqui. Afinal, como vocês sabem, eu estou à procura de manuscrito. E não tem nada aqui. Então, vamos descer nessa escadaria. Que, por sinal, que lugar medonho. Tá, chegamos a algum local aqui. O que será que nós temos aqui? Hum, deixa eu ver. Tá, deixa eu colocar uma tocha primeiro, né? Temos aqui uma caixa de som, um spawner e um baú. Tá, nesse baú a gente tem uma tigela, pepita de ouro, pólvora, flecha. Vou pegar as tochas. Outro baú. Ah, agora ficou bom. Um escudo todo feio, mas pelo menos sem durabilidade. Tá, deixa eu tomar cuidado enquanto ando por aqui. Sei lá, né? Vai que tem alguma armadilha. Opa, calma. Vamos derrotar esse zumbi aqui. Vai que ele dropa esse peitoral maneiro. Dropou não. Então, nesse baú aqui, pá de ferro. Agora temos todas as ferramentas úteis de ferro. E nesse daqui, uma perna do Ender e uma calça de couro. Porém, até agora, a gente não achou nada pra conseguir o nosso bestiário, né? O que eu considero um problema. Ó, capacete de cota de malha encantado. Que, no caso, ele vai ser melhor que o de ferro. Acho que, por enquanto, não vale a pena a gente explorar esse local. Ele é maneiro e tudo mais, porém, não tem muita coisa útil, não. Se eu não tiver errado, nessa dungeon aqui, conforme a gente explorar pras três entradas aqui, em algum momento a gente vai achar uma escadaria que desce. E aí vai ter níveis diferentes, com dificuldades diferentes. E, consequentemente, itens melhores. Ah, que susto. Isso foi má, beira. Bom, levando isso em conta, está na hora da gente começar a andar pelo mundo até a gente achar alguma coisa que possa ter um manuscrito. E também vou deixar em aberto ali no objetivo de achar um local pra gente fazer uma base. Não precisa necessariamente ser, tipo, uma mega base, mas algum local que dê pra morar. Eu acho que eu tô vendo um crocodilo aqui, assim, só acho. Esqueletos e um obelisco. Aquilo a gente quer. Pra quem não conhece esse obelisco, ele é um item muito legal. Pois ele funciona da seguinte forma. Se eu tiver dois deles, cada obelisco funciona como se fosse um portal do Nether. A diferença dele pro portal do Nether é que todos os obeliscos estão interligados. Então, se eu tiver um obelisco aqui e um ali, eu posso simplesmente vir nesse e teleportar pra aquele. Não, eu não comentei muito sobre, mas acabamos de entrar no binhoma de Pinheiro. E esse bioma, normalmente, no Minecraft tem vilas. A vila gera baú. Significa que a gente pode chamar um manuscrito? Ou aquilo? O que é aquilo? Ó o caminho, é uma vila. Fala se o cara não é bom. Quer dizer, a não ser que a gente não ache um manuscrito aqui, né? Mas deixa eu dar uma olhada em tudo e vamos torcer pelo melhor. Nossa, assim fica fácil. Assim ficou fácil demais. Pra quem não sabe, isso daqui que a gente tá olhando agora é uma pilha de ouro. Não, eu tô zoando. Isso aqui é o leitorio. É como se fosse um atrio. Isso aqui é um pódio. E nele temos um bestiário. Aí eu coloco o bestiário aqui e consigo ler. Então basicamente a gente teve a sorte de achar um bestiário nessa vila. Terminando assim a missão e liberando algumas outras. Junto com isso também tem ossos de dragão e mais três papel de manuscrito. Ó, eu não vou mentir que foi muita sorte isso. Será que o Aldeão vai ficar incomodado se eu trocar a cama dele por uma cama branca? Ó, espero que não. Boa tarde. Aliás, vamos aproveitar que já tá de noite. Vamos dormir. Ó, que dia bonito. Caraca. Boa tarde. E bem nessa vila eu acabei de achar mais um obelisco. Vamos salvar ele. Ó, essa vila aqui é bem legal. Parando pra pensar agora, eu acho que vale muito a pena a gente se estabilizar nela aqui por hoje. Até porque ainda tenho mais algumas missões pra fazer que nem estão no livro. Quê? Ó, louco. Olha que baú da hora. Tem dois diamantes. G, G. Uma coisa que eu queria fazer era uma mochila. E ela é bem fácil de fazer. Eu uso linha, couro e um baú. E com essa mochila, o nosso inventário vai ser maior e a nossa vida é de explorador também. Olha, eu lembro de em algum baú eu ter visto, talvez, as linhas. Será que era aqui? Tá, eu vou passar aqui na morada em todos os baús dessa vila. Porque eu tenho quase certeza que a gente viu. Mas, caso não tenha, tudo bem. Por causa que a gente só tem que ir atrás do... Caraca. Ó, que sorte, né? Eu vou pegar a vida ali sem estar com essa armadura completa. Ah, por sinal, não sei se eu já comentei. Mas aqui nesse modpack, quando a gente tá próximo de uma fogueira, a gente ganha regeneração, senhor villager. E essa informação pode ser bem útil em algum momento. Não, agora. Como a gente deixou uma pedra de teleporte bem aqui nessa vila, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, organizar esse baú. E eu vou guardar alguns itens meus aqui. Aí a gente vai sempre pra exploração tranquilinho. Porque agora o meu maior problema é a possível falta de espaço. Mas aí agora a gente explora, faz a nossa mochila. E quando a gente voltar, é só pegar as coelhas e colocar na mochila. Então agora os objetivos são dois. Vaca pra conseguir couro e aranha pra conseguir linha. O problema é achar, né? O legal é que agora, isso aqui dá o maior trabalho. Porque eu não sei o que ficar andando, explorando. Mas quando eu tiver dragões, eu vou sair voando aqui a toda floresta. Nossa. Ô, tem alguma coisa ali. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu equipar meu escudo. Tem a bigorna e o suporte de poções, mas... Nada. Que estranho, né? O barulho aqui do negócio desmoronar. Bom, nesse exato momento, pegar ferro não está na minha prioridade. Então eu saí da Ravina. Se eu precisar, a gente volta ali. Porque agora eu ainda quero voltar pra nossa missão de conseguir a nossa mochila. Até porque nem adianta eu pegar mais minério se a gente não tiver espaço pra guardar eles. Uma outra coisa que dá pra gente fazer ainda hoje, é aproveitar, ler um pouquinho do nosso bestiário. Ver se a gente pega alguma informação legal. E a gente põe atrás de algum mob já. O que eu olhei aqui, parece legal de enfrentar. É o próprio Ciclope. Dá um liga no cara. Enfim, voltamos ao início de tudo. Ali tá aquela torre que a gente dormiu. E aqui eu lembro que tem vacas. E o bom é que tá ficando de noite. Então em breve vai ter aranha também. E finalmente conseguimos três couros. Mas eu preciso de quatro. Olha, eu não sou muito fã dessa possibilidade, mas... Cavalo, dropa couro. Boa, dropou. Agora faltam quatro linhas. Tem alguma aranha aqui? Não, eu acho que a aranha não nada não. Mas aqueles crocodilos estão nadando. Qual que é a diferença de crocodilo pra jacaré? Tá aí uma pergunta totalmente aleatória. Ué, um castelo pillager. Ó, se ali não nascer pillager 24 horas, é um local pra se dominar e virar minha base, hein? Tá, essa construção é exatamente igual naquela anterior que a gente tava. Que tem várias escadas e tudo mais. Vamos continuar seguindo em frente, porque é o ainda por isso das linhas. Aranhas. Outra aranha. Ah, estamos na metade do caminho já. Vou entrar rapidão aqui, gente. Vou entrar rapidão aqui, tô curioso. Ah, não tô escada do machado, não vai dar pra entrar não. Tá, calma, me infiltrei. Olha, não parece ter gerador de pila de ir aqui não. Ó, tem barras de ferro, sela que pode ser importante. Ah, eu terminei de explorar aqui. Honestamente, esperava mais. Mas foi legal. Porém, ainda faltam duas linhas. E eu tô vendo uma aranha aqui. E eu vi uma outra também. Essa que não dropou. Será que é outra dá pra duas? Eu tinha visto outra aranha, mas não tô mais vendo não. Pelo tanto de névoa que eu tô vendo aqui e a posição da lua, logo, logo vai estar de dia. Porque nesse caso só piora a nossa situação. Mas já dá pra ver o sol nascendo. Então, já que a gente não achou aranha assim, eu tenho um plano B. O único problema do meu plano B é que definitivamente não é B de bom. É perigoso. Mas quem tá na chuva é pra se molhar, né? Então vamos. Ó, do mesmo jeito que essa torre aqui tinha um gerador de zumbi, ela pode ter um de aranha, né? Ó, só tem um jeito de saber. E a gente vai descobrir. Eu quero minha mochilinha. Pra aquele lado tem um esqueleto. Pra esse lado eu vi um baú. Como eu não sou bobo nem nada, olá baú. Nossa, que sala legal, né? Tá, aqui no baú não tem nada de interessante. Escuta os zumbis. Tá, aqui tem um spawner de zumbi com picareta. Vamos continuar seguindo o corredor. E ó, lembra o que eu falei que dava pra descer e tinha uns andares mais difíceis? Calma. Foi, foi, foi. Boa. Ó, temos aqui uma teia de aranha. Se eu pegar ela aqui no chão e quebrar, vira uma linha. Mais umas aqui. Bom, se a gente conseguir os itens que eu quero pra mochila. Eita. Olha o bloco de esmeralda. Calma aí, cara. Quer ver eu resolver essa briga agora? Pronto. Vai fazer o que agora aí? Vai abrir a porta? Bom, aqui tem alguns livros, muita teia, uma bancada de encantamentos. Que por sinal, dá pra eu encantar os meus itens. Eu ouvi alguém abrir a porta. Bom, eu acho que isso é um parta de um sinal pra gente sair daqui. Por sinal, está de dia e parece um momento bom pra gente voltar pra aquela vila. Então, vamos pra lá. Aí ó, não falei que era rapidinho? Facinho o teleporte, né? Agora eu faço uma bancada de trabalho. Eu já tinha, mas eu fiz outra. Faço um baú. E juntando tudo, finalmente nós temos uma mochila. E agora dá pra eu guardar literalmente tudo que eu quiser aqui dentro. Obviamente, né? Vou dar uma organizada, o que é muito porcaria, a gente não vai levar. E agora, com todo o nosso inventário organizado, e nossa mochila também, eu quero usar o bestiário pela primeira vez. Au! Pois eu quero enfrentar o primeiro mob do Ice and Fire. Deixa eu ver se eu acho que no bestiário é a informação dele que eu quero. Aqui, Cyclops. Pra usar ele, eu preciso de três manuscritos. Ah, eu gastei os manuscritos que eu tinha. A gente pode simplesmente ir enfrentar o Cyclops sem nenhuma informação. E conseguir manuscrito. Vai passar perto? Vai ser difícil? Vai! Mas, pelo menos, para os próximos inimigos vai ser mais fácil. O primeiro passo que a gente precisa é aqui na bancada de trabalho. Eu quero fazer um compasso do explorador. Pois com ele, a gente consegue achar estruturas no Minecraft. E pra fazer, eu preciso de quatro teias que a gente tem agora. Uma bússola. E tijolo de pedra rachada. Então, eu vou precisar de... Quatro pedras. Foi. Quatro ferros também, que agora também já foi. Um carvão, porque sim. E a única coisa que falta exatamente agora... Deixa eu colocar uma tocha pra lembrar o caminho também. É a redstone. Eu vou tentar descer só em linha reta pra ficar mais fácil de me localizar. Tô descendo aqui na caverna. Estamos numa coordenada baixa. Ah, ok. Achamos um baita rio de lava. E redstone. Essas quatro já vai servir. Tá, agora o resto é simples. Eu só preciso seguir o caminho de tochas que eu fiz aqui pra poder voltar pra vila. Eita! E pronto. Estamos em casa e seguros. Agora, aquelas quatro pedras, a gente esquenta elas. Pegar um pouquinho mais de carvão. E é simples. Assim que elas esquentarem, elas viram pedras. O pedregulho vira pedra. Com quatro pedregulhos esquentados, a gente junta eles aqui e vai virar tijolo de pedra. E esquentando novamente, vai virar o tijolo de pedra rachada. Enquanto isso, eu pego quatro ferros, coloco uma redstone no meio e tenho a bússola. Prontinho. Ó que prático. Eu coloco as quatro teias, os quatro tijolos de pedra rachados, a bússola e temos aqui o compasso explorador. Olha que bonito. Nele, eu vou escrever aqui. Ah, que azar. Eu tava dando uma olhada nele. E por mais que nele tenha diversas estruturas pra gente achar no mapa de forma fácil, a toca do gigante não era uma delas. Não tava na lista. Mas tareboenas. Porque nós temos bastante comida e eu vou explorar até achar uma. Não deve ser tão difícil assim. Opa, achei outra vila. Eu tô nadando perto do jacaré, crocodilo, dinossauro. Meu Deus do céu. Ele me viu? Não viu não, né? Não viu, não viu, não viu, não viu? Vou lá. O bom de deixar essa outra vila é porque se a gente der sorte, eu posso deixar mais manuscrito nela. Ao invés de fazer besteira dessa vez, a gente descobre mais sobre o Ciclope. Ó, aqui tem mais um obelisco pra gente poder salvar essa localização. E eu acabei de ver... Tem um dragão de fogo ali. Tá, aquele dragão pode ser um grande problema. Porque um, é um dragão. Dois, é de fogo. Três. Eu já falei que é um dragão. Por enquanto, a gente não tem condição nenhuma de tentar enfrentar ele. Olha, eu não achei nenhuma casa com manuscrito aqui nessa vila. Mas tem uma outra estrutura ali, ó. Vamos dar uma olhada nela. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha, o cara tá nervoso. Você não vem pra cá não, viu? Dá licença. Tem dono? Será que é aqui? Eu tô achando que é uma daquelas dungeon aqui, só que disfarçada de casa. É, é exatamente isso. Bom, como eu sei que ali não vai ter uma toca do ciclope, vamos seguir a nossa jornada. Boa tarde. Esse elefante tá meio pequeno, né? Tá com três blocos de altura, não era pra ter 500? Ó, passou um tempinho, eu acho que uns dois dias do Minecraft. Eu andei por bastantes lugares. Tanto que eu achei esse meu uma bonitão. O mais interessante é aquilo. A toca do ciclope. O que eu tô tentando entender agora é como que a gente vai enfrentar ele. Ó, ele tá ali. O que ele tá atacando? Tem uma ovelha amarela ali. Eu percebi que sempre que ele nasce tem ovelhas por perto. Ele não me viu ainda. Ele viu, será? Não. Tá, eu vou montar uma estratégia. Como eu não sei do que ele é capaz, a gente vai primeiro entrar aqui de fininho, sem fazer nenhum barulho. Quer dizer, o barulho de colocar bloco vai ter, né? Mas nenhum além dele. E vamos tentar entender o que tá acontecendo. Eu vou ficar com uma pérola lá do fim também, caso precise. E agora tem uma ovelha, ossos e ali está ele. Será que ele me viu? Tá, eu vou tentar entrar. Entramos. Tá, calma. Eu não tenho certeza se ele realmente me viu ou não. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Calma, corre. Acertei uma espadada nele. Calma, tem que tomar cuidado. Que isso? Ele tentou pisar em mim. Calma. Socorro. Corre, corre, corre. Ele conseguiu me pegar. Meu Deus, tem uma carne para regenerar a vida. Eu queria ver o que tem naqueles baús. Vou botar, 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 botar. Tá, eu acho que tentar passar por ele não é uma opção. Acho que vou ter que derrotar ele aqui na maior calma mesmo. Porque eu percebo que ele tem três ataques. Ele pisa, ele dá um soco e ele... Não, 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 não. Sai! Olha a minha vida! Corre! Meu Deus! Caraca, eu fiquei com quatro corações. Eu tenho que tomar mais cuidado. O problema é que eu não sei se ele está recuperando a vida ou algo assim do tipo. E se ele for derrotado só com batendo no olho dele? Não, acho que não. Me solta, me solta. Solta, eu! Calma, 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 calma. Foi, 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 calma. Vou esperar recuperar a vida por segurança. Tá, calma. Tá dando certo, eu acho. Eu só preciso continuar tendo calma. Calma, toma, 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 toma. Tá, eu acho que eu já aprendi a não ser derrotado por ele. Se ele conseguir me agarrar, é só eu correr. Ó, ele pegou eu, eu bato nele e como. Boa, foi. Olha, tá gastando muita carne isso. Eu tô generalmente achando que ele tá recuperando a vida, porque ele não é derrotado nunca. Tem manuscrito no baú. Eu abri o baú rapidão pra ver, tinha manuscrito. Tá, então vale a pena derrotar ele. Tem o que eu quero ali dentro. Quer saber? Eu vou pro tudo ou nada. Deixa eu trair ele pra cá. Calma, não, não, não. Me arrependi, me arrependi. Tome, tome. Iô! Finalmente! Caraca, que da hora. Tá, primeiro deixa eu iluminar aqui. Pronto, com isso, nós completamos a missão, derrote o ciclope e guiamos experiência. E o olho dele é uma arma lendária. Enfraquece todas as criaturas hostis próximas com o segurado. Então só dele tá na mão, os mobs ficam fracos, é isso? Legal. Bom, deixa eu pegar aqui os manuscritos e as carninhas. Voltamos pra vila e vamos mimir. E com isso, agora, nós podemos usar o bestiário. Eu espero, né? Aqui, ciclopes. Coloca o manuscrito, clica aqui. E agora, quando abrir o nosso bestiário, vamos ter a página do ciclopes. Há daqueles que exploraram as extensões das praias pelo mundo. Lá se encontram animais mais altos que um dragão, que vivem em cavernas ao lado do mar. Os ciclopes são bestas monstruosas como um único olho. Embora seriam ter vividos para quase todas as coisas vivas, os ciclopes são pastores exímios. Os ciclopes geralmente são encontrados protegendo grandes sebanhos de ovelhas. A maioria dos ciclopes fazem suas casas em cavernas marinhas desenterradas na costa. Dentro dessas cavernas, permanecem suas últimas refeições e tesouros significativos. Além de claro, ovelhas. Os ciclopes são extremamente vigilantes. Capazes de ver presas e ameaças potenciais de longe. No entanto, devido a ter apenas um olho, essas características podem ser severamente exploradas. Como um arco e flecha aponte para o olho da criatura. As flechas podem potencialmente cegar o monstro. É, é uma informação que a gente podia ter usado. Pena que a gente não tinha, né? Pelo que eu tô vendo, a gente enfrentou do jeito mais difícil. Mas tudo bem. Continuando, ciclopes cegos têm uma percepção extremamente reduzida do ambiente. Isso torna mais fácil de chegar perto do ciclope sem ser detectado. E outra maneira de evitar isso é se disfarçando como uma ovelha. E isso pode ser feito criando uma armadura de disfarce de ovelha. Que legal. Olha, não é difícil. É, definitivamente, na próxima vez que eu for enfrentar o ciclope, eu vou fazer tudo isso que tá no livro. Pois, como vocês estão vendo na imagem, foi por pouco que a gente não virou a janta dele. Mas com isso, acabamos de derrotar a primeira criatura do Ice and Fire. Conquistamos mais informação e estamos mais fortes. E tendo mais um escrito agora, a próxima criatura que a gente for enfrentar, a gente vai ter informações. O que significa que agora a gente vai pra nossa próxima batalha.